Enfrento na vida a grande batalha Estou nessa guerra com muita paciência Ainda menino ganhei como herança A luta feroz pela sobrevivência Saí pelo mundo sem ter na bagagem Um simples diploma do curso primário Igual a fumaça, vaguei sem destino E tornando homem ainda menino Retratando a vida no velho diário O pouco que sei, eu muito aprendi Não fui galejado no banco da escola Mas em cada dedo dessa mão esquerda Tem calo das cordas da minha viola Admiro muito um grande doutor Que na medicina faz todo perfeito Também eu respeito o brilho da perna Que tem no anel de um juiz de direito Me sinto feliz e até orgulhoso Porque da poesia eu sou prisioneiro A nossa cultura aumenta os valores Quando na plateia estamos doutores Sempre aplaudindo esse violê O pouco que sei, eu muito aprendi Não fui galejado no banco da escola Mas em cada dedo dessa mão esquerda Tem calo das cordas da minha viola Agradeço muito os programadores Os radialistas de um modo geral Organizadores de festa do pião Estão me apoiando no meu ideal E nas emissoras de televisão Em vários programas eu tenho acesso Cantar de viola é minha paixão A música nasce da inspiração Que a grande plateia é quem faz o sucesso O pouco que sei, eu muito aprendi Não fui galejado no banco da escola Mas em cada dedo dessa mão esquerda Tem calo das cordas da minha viola Que a grande plateia é minha paixão A música nasce da minha viola Não fui galejado no banco da escola A CIDADE NO BRASIL